Vamos limpar os peixinhos para o almoço E tem uns muros aí não rapaz, você não põe esse resto agora Estamos aqui longe de casa, junto com a equipe do pescador E chega a hora do almoço, a barriga ronca Tem que improvisar o almoço Estamos aqui com os nossos amigos guias preparando um peixinho Para comer um peixe grelhado aqui na beira do rio mesmo, né? Vocês abrem eles palmados, Júlio? Olha o almoço Tem um cunhado meu, meu irmão lá que trabalha isso aí O ano passado, cara, os caras batirem tudo isso, Mário E o sal e o limão, quem é que trouxe? Olha o João Canabrava, o João Canabrava está de boa ali, a cabezinha do Brasil Eu vou aproveitar a hora do almoço aqui Que nós estamos aqui, ó Comendo um peixinho assado aqui com o pessoal O Daninho já desmaiou aqui, o Dari também está ali Mas, ô Elton, você não falou para a tua mulher que saiu em uma reunião de trabalho? Porque olha o jeito que você está vestido, ó Olha, eu falei que ia, né? Lógico, né? Ela não ia deixar eu vim pescar, eu não sou bobo nada Aí eu resolvi aqui para a parte de mata grosso Pescar Aí ela, a deslamada, eu falei, coloca uma botina Pode ser que eu encontre um barrinho lá para entrar dentro Ela falou, não, reunião é com sapato Entendeu? Ela não deixou de fazer botina? Aí ela falou, e coloquei a meia também, bem, ó Meia social Aí eu vim com a meia social Meia social Pertinho aqui, ó, do mesmo jeitinho aqui Calça jeans Calça jeans Ela botou aquela outra lá, mais fininha Mas eu não quis, porque os pernilão tem osso aqui, né? Mas Vai ficar esses dias tudo Queimando no sol Você vai lá, que chegar lá diferente Que reunião que você vai explicar para ela A hora que chegar lá Que ela é braba, igual as onças que tem aqui Mas só que eu vou falar para ela Que meus amigos, os donos dos negócios Foram pescar Aí para eu não perder meus negócios Eu tive com ele, né, senhor? Mas é bonzinho demais, viu? Mas Você não tem uma segunda opção Ela não vai acreditar Ela vai acreditar Se eu não viesse com eles pescar Ele falava que não ia fechar negócio comigo Eu falei, pode deixar, senhor Eu vou com vocês Então Eu estou com eles aqui, ó Que maravilha Aqui, ó O vovô da turma está aqui É o mais velho que tem É o mais experiente Estou impressionado de ver o seu argumento, viu? Está impressionado? Nossa Mas é tudo verdade O senhor não falou Se eu não viesse Eu não ia fechar aquele negócio Que nós tínhamos chique Para nós ganhar dinheiro? Não, senhor fez a sua parte Agora eu cumpri a minha Está certo? Então está fechado o negócio Está vendo? Rapaz Você é meu pescador Como é que você me encherou Deste tanto? Não, oi Eu aprendi com o Tonhão Tonhão me ensinou direitinho Saiu com o Tonhão ali Ele me esprugou tudo Como tem que ser Ele falou, ó Você pega um pintado Ele falou, pegou cinco Entendeu? Pega um palmito E o palmito Para mim Eu achei que ele É terra de coqueira Ele falou que é peixe Entendeu? Mas está bom demais Eu acho que você já vai Estar por demais enrolado A hora que você chegar Lá em Sorocaba Que a onça lá Ela não vai acreditar Nessa história Não tem problema É o sol Sol demais Olha a mulher Como que eu vi Os mosquitos Vinha até osso Olha o jeito que eu tenho que vim Descarmar Você não botou roupa para mim Olha o jeito que eu vim aqui Olha o trai do pescador Olha uma coisa Sapato social Meinha social Calça jeans Aqui ó Mocos espelhados Se você tivesse dado Eu não estava passando Adivinha se você não veio fugir Dá uma hora que chegar em casa Mas está bom Eu nunca vi um gato tão bom no mundo Igual esse aqui Olha Estou comprado com um outro senhor De idade Tudo aposentado Dias assim eu pego o cartão dele E vou fazer as compras Senhor de idade o caralho Ué tem um Datena aqui De 40 anos É o mais novinha tu Caralho Mas está bom demais Mil maravilhas Gente É um prazer Estar com todos vocês Mulher Fique tranquila É só negócios É só negócios